Vilmar Verreira, divulgações, o potência do Tocantins Quanto tempo longe de você Quero ao menos me falar A distância não vai impedir Deu o amor de me encontrar Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Mas não pude controlar Para mim não adianta mais Tantas coisas sem você Eu então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo 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 Mas um dia que eu puder lhe encontrar Eu quero contar o quanto eu sofri Por todo esse tempo eu quis lhe falar Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo Viu Mar Tereira, divulgações O potência do Tocantins Solta a partida do Cerbero que é puro Minha mulher quer sair pra dançar forró E quer que eu fique em casa olhando as crianças pra ela Aqui pra ela Severo Neto Do jeito que o povo gosta O meu matronca que eu trabalho noite e dia Paga uma meixaria Eu sou escravo dele Aqui pra ele 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 É pro patrão Aqui pra ele Aqui pra ele Viu Mar Tereira, divulgações O potência do Tocantins É empregada que só usa saia curta Muita tudo ainda reclama Só olhou pras vagas dela Aqui pra ela 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 É empregada que só trabalha 15 dias Carreira de 30 dias Aumenta o meu salário dele Aqui pra ele Molenca Aqui pra ele Aqui pra ele Aqui pra ele Aqui pra ele Pogado Aqui pra ele Aqui pra ele Segurança, poder, segura 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 E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na cantaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na cantaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na cantaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na cantaia Trabalho duro pra dar tudo que ela quer Mas ela nunca dá valor pro que eu faço Carro de luxo, joias, caia dentro pra ela Corre de mim quando eu quero Um abraço, mas o amor ela não quer saber Não aguento essa falta de carinho Por um instante ela me perguntar Na verdade eu vou contar que não me doutaria Se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanecer na canta E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanecer na canta E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanecer na canta E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanecer na canta Filmar Terreira, divulgações O Podência do Tocantins Oh, saudade! Meu amor, não esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer você Ouça meu bem o que eu vou te dizer Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Meu amor, só uma condição Pra eu fazer você feliz Quero seu dono do seu coração Você é a coisa que eu sempre quis Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Mas eu quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Houve um mar perreira de divulgações O poder se adotou cantinhos Eu saí da capelinha Fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja Namorando uma cutia A cutia me falou Que ela tem um namorado Ela roda a noite inteira Encontrou, foi um viado A coruja respondeu Eu agora vou falar No ouvido bem baixinho Agora eu vou piar Eu saí da capelinha Fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja Namorando uma cutia A cutia me falou Que ela tem um namorado Ela roda a noite inteira Encontrou, foi um viado A coruja respondeu Eu agora vou falar No ouvido bem baixinho Agora eu vou piar Lasca o pau, pegada, chum Pia coruja, pia coruja Pia da coruja Pia coruja, pia coruja, pia coruja Pia coruja, pia coruja, pia coruja, pia coruja Carro parado tá lá na esquina, no meio da pista na contramão Com o som ligado, o volume topado, tá gritando por ela e chamada atenção Carro parado tá lá na esquina, no meio da pista na contramão Com o som ligado, o volume topado, tá gritando por ela e chamada atenção Quem é? Quem é? Um louco apaixonado nessa tal mulher Quem é? Quem é? Um louco apaixonado nessa tal mulher O Ana Clara, o Ana Clara, aonde você se escondeu? O Ana Clara, o Ana Clara, me diz o que aconteceu O Ana Clara, o Ana Clara, qual o motivo dessa punição? Tu me abandonar, fazer chorar, ouvir das mais sofridas do safadão O Ana Clara, o Ana Clara, aonde você se escondeu? O Ana Clara, o Ana Clara, me diz o que aconteceu O Ana Clara, o Ana Clara, qual o motivo dessa punição? Tu me abandonar, fazer chorar, ouvir das mais sofridas do safadão Carro parado tá lá na esquina, no meio da pista na contramão Com o som ligado, o volume topado, tá gritando por ela e chamada atenção Quem é? Quem é? Quem é? O Ana Clara, o Ana Clara, aonde você se escondeu? O Ana Clara, o Ana Clara, o Ana Clara, qual o motivo dessa punição? Tu me abandonar, fazer chorar, ouvir das mais sofridas do safadão O Ana Clara, o Ana Clara, o Ana Clara, o Ana Clara, me diz o que aconteceu O Ana Clara, o Ana Clara, qual o motivo dessa punição? Tu me abandonar, fazer chorar, ouvir das mais sofridas do safadão Tu me abandonar, fazer chorada, ouvir das mais sofridas do safadão Ela é a minha garota, voa pra lá, gavião Foi um troféu que eu ganhei, nas lutas do coração Eu tenho a felicidade de ser o tom da flor Morro de simulis dela, oh, oh, oh Um diz, ó que gracinha, outro diz que amou Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Um diz, ó que gracinha, outro diz que amou Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Ela é a minha garota, voa pra lá, gavião Foi um troféu que eu ganhei, nas lutas do coração Eu tenho a felicidade de ser o tom da flor Morro de simulis dela, oh, oh, oh Um diz, ó que gracinha, outro diz que amou Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Um diz, ó que gracinha, outro diz que amou Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Chama aí Um, 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 um Bora, Matheus, bora, Matheus Pode arrumar as suas malas Hoje eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor Apesar dessa distância Eu não vou te esquecer Pode acreditar Que eu vou vai ser um tal de ti-ti-ti Ti-ti-ti, ti-ti-ti Todo mundo vai gostar Ti-ti-ti, ti-ti-ti Vão se meter nas nossas vidas Ti-ti-ti, ti-ti-ti Mas eu quero te buscar Vai ser um tal de ti-ti-ti Ti-ti-ti, ti-ti-ti Todo mundo vai gostar Ti-ti-ti, ti-ti-ti Vão se meter nas nossas vidas Ti-ti-ti, ti-ti-ti Mas eu quero te buscar Vai ser um tal de ti-ti-ti-ti Ti-ti-ti, ti-ti-ti Todo mundo vai gostar Ti-ti, ti-ti-ti Vão se meter nas nossas vidas Ti-ti-ti, ti-ti-ti Mas eu quero te buscar Ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti Ti-ti-ti Eu morava na cidade, montei lá pro interior Lá conheci uma morena que o rocker apaixonou Ela é maravilhosa, descobre no cacheado Gosta de vaquejada e também de corregado Usa chapéu botinho, seu estilo é diferente Gosta de cantar cruzado e tapazinho preto Usa chapéu botinho, seu estilo é diferente Gosta de cantar cruzado e tapazinho preto O nome dela é Rosilene, nossa bonita caprichada É de família humilde que curtiu uma vaquejada O nome dela é Rosilene, nossa bonita caprichada É de família humilde que curtiu uma vaquejada Hoje tem vaquejada, hoje tem paredão É meu churrasco no rapeiro, é só explicação As minas vidas, meu cavalo alazão Hoje tem vaquejada lá no sul do maqueirão Alô meu padrão, se uma ferreira de educações O moral dos cantinhos Eu já lavei o meu carro, se liguei meu paredão O meu chavé também no filme, vai descendo até o chão Já coloquei a cela, meu cavalo alazão Preparei o meu remoto dentro do meu caminhão Me acompanhei a bebida, convidei que a mulherada Com churrasco no baqueiro, hoje tem vaquejada Hoje tem vaquejada, hoje tem paredão Com churrasco no baqueiro, é só explicação As minas vidas, meu cavalo alazão Hoje tem vaquejada lá no sul do maqueirão Hoje tem vaquejada, hoje tem paredão Com churrasco no baqueiro, é só explicação Fábio, o baixinho apaixonado O garotinho de quantos dias Não sei o que foi tão fácil Que foi tão simples assim Dividi de minha família Embora de Tocantins Dividi de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Eu não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Da minha família em Tocantins 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 Tocantins